Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo aí a entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes, que fala o que achou da vitória do Santos contra o Curitiba por 2x1. Fala Marcelo. O comportamento do time... Sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? A equipe do... Estávamos numa ansiedade muito grande, logo de cara fizemos o gol, a equipe sentiu aquele pênalti, né? E assim, não gosto de falar, mas é uma coisa absurda. A bola estava saindo da área, o Dodô estava de um lado, o braço dele atrás, pegou no braço dele e deram o pênalti. E inclusive o gol do Marcos Leonardo, assim, um absurdo a linha que traçaram. Bom, mas não cabe a mim falar, acho que o Galo já se posicionou, o clube também. E o time... Após a expulsão do Willian, nós ficamos muito ansiosos, né? De querer fazer as coisas tuculentamente. E assim, não dá certo. Fui para o intervalo com calma, tentamos acertar o time. Colocamos o Furque porque ele ia segurar mais a zaga dos caras. E deixamos praticamente três zagueiros mais liberando o Braga e caímos o Soteudo para a esquerda. E assim, cara, por tudo que aconteceu lá em Porto Alegre, realmente... Queríamos muito mudar o quadro, entendeu? Eu acho que isso, a vitória de hoje vale para que essa torcida passou, porque todos passaram. Nós também passamos dias muito difíceis e sabíamos que precisava ganhar, sabe? Logicamente, tivemos falhas, erros, normal de uma equipe que está ansiosa. Mas o importante foi a vitória, que é o mais importante, que nos deixa ainda numa situação... Estamos numa situação ruim. Eu já falei isso, eu não vou falar sobre prognóstico, nada disso. A gente sabe que a gente está no bolo e a gente vai lutar até o fim. A torcida pode saber disso, que a gente vai dar tudo e mais alguma coisa para manter o Santos no seu devido lugar. Marcelo, boa noite. Boa noite, Ademir. Tudo bem? Você temeu pela expulsão do Joaquim? Porque você já até, na resposta anterior, deu a deixa aí que você não estava insatisfeito com a arbitragem. Acho que pouca gente aqui estava insatisfeita. Você pensou em trocar o Joaquim? E eu queria que você falasse aí das bolas paradas, que o Santos tem marcado muitos gols com jogadas ensaiadas desde que você assumiu o comando técnico e hoje, no primeiro gol, mais uma jogada trabalhada dessa forma. E teve outra que a torcida também começou a reclamar, que teve uma discussão ali, mas aquilo ali foi tudo treinado, só para deixar bem claro. Aquilo ali foi tudo treinado. É que de repente já estou entregando ouro para outro jogo, mas tudo bem, não tem problema, a gente faz outra. E foi treinado aquilo, e o pessoal começou a vaiar, mas aquilo ali já tinha... Inclusive o árbitro atrapalhou a jogada ensaiada. Está aí, Marcelo Fernandes e a sua manifestação a respeito desta boa vitória do Santos perante o Coritiba por 2x1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.